Mendes de Carvalho, sim senhora, este menino eu levei muito tempo na creche Pai, aquele tempo não tinha creche, pai Você é daquele tempo Esse aqui, o pai dele, Mendes de Carvalho, eu fui grande amigo do pai dele e do tio dele, José Mendes de Carvalho, hoje ainda Hoje ainda, quando morreu, era eu que dava pra morrer Só que eu disse, hoje ainda, vai ainda me representar, quando ele foi, ficou no terreno Sim senhora, eu tô muito feliz de ti ver Sim senhora, é para ministra bonita, pai, mas não podia ser transmission Tanta beleza para uma ministra Ministra do ambiente, não é? Como é, já criaste um ambiente aqui Hoje o ambiente mesmo é do dum, dum, dum É verdade musste pisar um minuto, pai, da cultura Esse aqui, nunca ouviram a música dele? Vamos embora, vamos embora Tá na hora? Vamos embora. Felipe Zampa. No Museu do Mestre do Coisa, do 4 de Fevereiro, põe na minha foto. Eu lutei muito, pá. Não esqueça a história do 4 de Fevereiro. Mas o pai lutou muito, não. Pedro Neto. Esse miúdo me recebi na Força Aérea. Pedro Neto, pá. Eu luto a tua procura. Outro dia me mandaste um ligação. Nós temos que conversar. O dia que me mandaste ligação, eu não tinha salto. Não começa a me mandar ligação muito tarde, pá. Esse aqui também, eu lhe recebi na Força Aérea. Mas o pai recebeu todos. Sim. Eu lhe recebi na Força Aérea. Na altura, eu ainda lembro, os primeiros mig que nos deu foi o Côsimo. Essa estrada que está na ilha, como é que chama aquela estrada, pá? Mordala. Mordala, Mohamed. Os primeiros mig que a Força Aérea tinha, eu lhe disse que me deram. Quem lhe manda na União Soviética fazer curso? Especialização, essa aqui. Eu que lhe paguei a escola. É, pode sentar com o meu amigo, pá. É verdade. Como é todo mundo aqui, está tudo bem, não é? É, Arnaldo. O comandante-geral da polícia veio. É, seu Arnaldo. Eu é que lhe trouxe no andar. Eu lhe tirei o guão azul, estava rasca. Que rapaz ali, Matani. Eu lhe tirei de lá. Eu lhe tirei de lá. Obrigado.